Graças E você talvez não tenha, nesse momento O ideal, o ideal Que você sonhou e desejou Quando você está aqui E quando você estiver aqui Com sua livre Espontade de vontade Com suas facultades Deir mais funcionando Você tem condições de reescrever A sua história Então em tudo Na graça, em tudo mesmo Na pequena coisa Amanhã Sábado nós tivemos Dois casamentos De jovens da nossa igreja O César e a Camila E César, irmãos É o filho da Quitéria César Que é o que a gente rescatou No morro Que o pai Deixou Quitéria por outra mulher Com cinco filhos Dentre os filhos Com um especial Um burro Passando fome Sem perspectiva Quitéria Foi amparada Com você Cada um de você Dessa E eu disse para a mulher Aqui Fiz grito Mulher Eu nem sei se eu posso chamar Casa Aquele espaço que a gente contou Para vocês Que ele disse Casa Cinco Minusco O que ele disse Que foi o pai Caiu Não era uma coisa Desse tamanho Mas era uma coisa Pílida E hoje O pé Está aqui É um pé No resort E em conjunto Porque Deus Osorinha Vive a sua vida Para ajudá-lo A receber A sua prajetória Camila Também se casou Sábado E para quem Não acompanha A vida do morro E o último Quantas vezes Esse exame O morro Tem que se deslocar Da vida Então O morro Tem uns anos Fora Para publicar Alguma coisa Para poder manter A sua família Aqui E graças a Deus O sábado Com a minha Carasso O Rafael E segue O senhor Ontem Ela não Compreta 15 anos Ela é grata Ela tinha Compreta Ontem Foi Ela disse Quando é grata Em suas amarras Então Deu 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 Passa Deu 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 Então Nós temos Motivos Para agradecer Por vitórias E por derrotas Mas Nem a vitória É um fim Em si mesmo Mas Nenhuma derrota Que você tenha vivido Esteja atravessando É um fim Em si Mesmo E Segunda fé Quando eles estavam aqui A primeira etapa Do encontro Mas pensei Eu não tenho chegado A gente Ela se manda Eu não tenho Semana Deu Chegar Como tem Nos interpelou De jantar E se dirigiu A viver A Ana Laura E a Carol E isso Eu vivi Um momento Muito difícil Da minha vida Eu caí Da graça E me senti Uma peça Engraçada Porque estava Fora da graça Hoje eu me sinto Alguém Que veio Aprender Da graça Que veio Da minha vida Não tenho hoje Metade Que eu tinha Até que eu vou Falando Antes disso Mas eu sou feliz Porque eu sei Que eu amo E sempre Como eu estou Eu creio Que isso Então eu inicio Essa celebração Dizendo Para você O nome De Jesus Em tudo Da graça E por que Que a igreja É importante Porque eu Eu abençoar Uma pessoa Que o tempo Não focasse Absolutamente Não E aí Por que A gente precisa Para quando A gente tiver Começando A querer mal Vizer E a reclamar Aí tem alguém Do lado Que diz assim Levanta A perfeição Você não está sonando Vamos ver O que a gente está fazendo Tem mais coisas Para ser contadas Nessa história Não é o fim Vamos lá Vamos lá Aí a gente Não abre Respira E sabe assim Sabe uma coisa De razão E aí um vai ajudando O outro E a gente vai se fortalecendo Em nome De Deus Que não No ano passado Teremos A nossa vida De volta Por sequelas Falando Vejeitando Como será E ela estava sentada Exatamente ali No natal No ano novo Totalmente recuperada Porque esse momento Que está Seja Na virada Então Em tudo Da graça Marcelo Ouvindo Rápido 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 A história Que é O sonho De vir Ela tem Que consegue Eu queria Ver Esse Jogal Onde O Que O Que Essa família Linda Não Imagina Que esse Jogal Tive que vencer Não é Não Fala Que vencer Os maiores desafios Vão ser Invencíveis Não é Os que estão Fora Da vida Os que estão Dentro Da vida Os não Que estão Dentro Da vida As palavras Querem dizer Que você não Pode Que você não Vai Que você não Consegue Que ele diminui Que ele bota Para a parte Que você Vem isso Tudo A primeira 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 Que o professor Da vida E algumas Mas a gente Vem só Nós Mas em tudo Isso Deus Deve ser O que O diabo Dessa Feira Que ele Deve ser Dê Que ele Que ele Encerrou O custo De uma Mas Só Deus Sabe De você De sua Casa O que você Tive Que Passa Para chegar Aqui Então Em tudo Não é Graça Em tudo Da graça Posso Cale Fé Em nome De Jesus Nosso Alântico Está bem Fraquinho Muito Fraquinho Mas eu Continuo A gente Dizendo Em relação Em relação A Alissonante Que eu Não faço Alissonante Nenhuma É Mais Fácil A Muita Nós Vamos Correr Por Esses Dias Que Alissonante O Pastor Sando Fevereiro Com E Vá 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 Quetinho Fracazinho Mas Só Deus Não Contou A Esses Jovem funcionar educado, 32 anos ontem e seus amigos de trabalho seus companheiros arraçados nossas vezes com o homem o homem vai passar de responsável do meu político aproveitando o nosso nosso político de trabalho que a galera seja responsável que a galera abriu esse carro, que a galera que o nosso paralisa o nosso reproduzor mas que a gente não responda porque a vulnerabilidade deles é infinitamente maior 32 anos como está esposa desse carro como está fazendo esse carro você está aqui louvado seja Deus amém vamos lá e vamos dizer eu queria ter mais agradecer agradecer Carol Letícia, que eu esperava na aula não tem nenhum processo alguém pode buscar não sabe vem cá conversa aqui com a Lúcia para que ele esteja buscada agora entendeu? pega essa chave irmãos irmãos quem conhece a Béria? quem conhece a Béria? não faça não, irmão, quem a Béria sorriu mas quem não disse que ele não passou pelo crucificar que ela passou às vezes até diz assim vem a Béria sorrir com a Béria mas deixa eu te dizer cuidado com o que você está avisando porque para sorrir com a Béria você tem que estar descuando a chorar com a Béria e aqui na Béria todo mundo quer um barco na ressurreição todo mundo quer a bênção que eu nasço para as águas desde que alguém tenha se malado desde que alguém seja justificado na frente em tudo da igreja mais que não pode nós estamos a dois dias no maior momento da vida da nossa vida e não tem certeza porque são técnicos de graça que não tem certeza ainda que a sua voz esteja parada aqui na rua puxe lá de dentro e liga a sua voz e liga a sua voz mas a sua voz traz um abuso e uma vida pra tu crescer pois tu és muito mais que eu possa crescer dentro do céu tu és o Senhor tu és o Senhor tu és o Senhor Amém. 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 Engraçado. E quando as coisas estão bem na vida da gente, a nossa tristeza às vezes é porque não conseguiu passar no meu curso, é porque não conseguiu trocar o carro, é porque não conseguiu ganhar um livro, quando conseguiu aquele emprego com aquela nova. Eu olhei daqui muito a minha frente, a série de sério desses filhos. No momento desse ano, quando aquelas jovens todas me tomaram, quando você conseguiu ficar em frente a uma marca, a caminhua, nessa hora, a oração é sobre, Senhor, me deixe de ter um pouco mais, permanece a me esquecer. Aí, por que forma o livro, por que forma os três, por que forma as coisas, basta qualquer coisa, por que um pouquinho, e a gente descubra que a gente conhece só coisas. Como estamos reduzindo nossa vida, por que é tudo, nosso próprio felicidade. Se a gente tem conquistado, não tem conquistado. Isso é mais legalismo. Para vestir o inferno. E nem que a gente me conhece. Eu queria ter mais uma coisa. Eu quero colocar essa cola e essa vida, uma parte de novo. Uma parte de novo. Por quantos anos mais? Eu queria ter mais uma coisa. Eu queria ter mais uma coisa. Eu queria ter mais um prazer. Que sim. Eu queria ter mais uma coisa. Eu queria ter mais uma coisa. Eu queria ter mais uma coisa. Amém. 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 Aleluia. Pai, que seja o nome. Amém. 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 O discurso de todos são iguais, todos se andam, não é bem. Porque Deus pode dizer que Deus não é bem. Então, eu disseia para as três. Se hoje é a equipe que está trabalhando, é maior do que uma de pessoas que buscam a gente. E todo esse banquete aqui foi feito para vocês, nem acabaram em cima. É assim que eu decidi. Porque eu preguntei uma comunidade no régua. E eu tinha uma certa vivência, e quando aquilo acabou da minha vida, as pessoas nem me conheciam mais. Então, o valor de a minha vida, é o grau de influência com que eu me relacionava. O grau de influência acabou, as pessoas passaram a me perguntar em cima. E Deus nos linda que eles se moram em cima. Amém? Nós vamos cantar o amor. Mara, que Deus foi. Eu fiz uma pergunta, eu fiquei impressionado com os irmãos. Eu estou impressionado com as respostas lá em casa. Guardei o que eu vi de Amanda, o que eu vi da palavra, o que eu vi da palavra, o que eu vi de Mateus, o que eu vi da palavra. Impressionado. Perguntei o que eu vi de Mateus, se eles estavam dispostos a manter esse projeto, ampliar esse projeto, uma estrutura de razão. E a pergunta que eu vi de Mateus foi, por que eu vi de Mateus, o que eu vi de Mateus, o que eu vi de Mateus? Eu vi de Mateus, o que eu vi de Mateus? Eu vi de Mateus, o que eu vi de Mateus? Eu vi de Mateus, o que eu vi de Mateus? Eu vi de Mateus. 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 Vocês se manterem firme nessa comunidade, é fazer com que meninas, como ele tem, possam dizer que se possam descer. A firmeza é uma dúvida, que às vezes fica contra gosto, mas fica pelo compromisso do nosso pequeno. Esse pequeno é o terceiro, e não se tornar os líderes presentes. Louvaram-se a todos por Deus. Para a pergunta, para a pergunta. Não somos perfeitos, perfeição só do céu. Somos uma igreja cheia de problemas, mas uma igreja que assuma o império. Não gostamos de feitos que se perdem. Somos uma igreja cheia, mas cheia de conclusão. Amém, Deus. Glória a Deus. Vamos fazer essa vez. Perfeitos. 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 Amém. 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 Isso não seja uma teoria. Isso seja uma verdade. E a boa não trabalha. A boa é um pecado. Mas não tenha bênção. Pode ser bem. Deixa eu te convidar. E. De maneira especial. Aos irmãos. Os irmãos. Da noite. Hoje você deve ser. Eu na verdade. Estou dirigindo. Primeiro a vocês. Quando eu estiver. Tentando falar. Eu quero que vocês estivessem. Pegando. Eu quero que vocês. Estes. Por isso. A aula. Eu quero que vocês. Eu quero que vocês. Eu quero que vocês. Eu quero que vocês. Tentando. Eu quero que vocês. Tentando. Tentando. Por exemplo. Fede. Capítulo 16. Verso 1. Fede. Priscila. Áquila. É. É. que. É. O pastor. O pastor. É. É. Uma apóstola. Que mesmo. É. É. que era tentando esconder, mas o Espírito foi mais subversivo e não permitiu que a imagem de Judas foi andar apagada, como a imagem de Tecla, essa não estava abrindo, essas mulheres do atual momento de uma de Manacá, mergulharam para estudar, pesquisar e destruir, essa mulher fantástica chamada Tecla, a mulherada que participou da época ainda lembra do esse nome Tecla, quem lembra? Quem lembra vai sair, levante a mão e vai sair com essa nome Tecla, exatamente, essa mulher, e eu não preciso falar, vocês sabem, o apóstolo Paulo, em alguns momentos chegou a aprender, a conversar, a tocar em texto, mas aí continuou pra ouvir esse nome, o, ele representa, o luiano, áris, austoron, eroteano, tem as famosas bifera, bifosa, bifera, bifosa, é uma coisa, crianças, vejam, bolso, brincadeira Nesses nomes Pérsico, Urfo Assícrito, Flegô Eris Pato Brás Quando eu falei na época Que eu aprendia a piada Pato Brás, piada que Eu diria que ele fez duas vidas Péssima, mas a realidade A gente não foi dependendo A não ser Zé Quim Que consegue me surpreender até longe E liga lá pra casa, as pessoas vão sentir O coração O que é Zé Quim dessa vez? É que eu acordei que Deus Tomei mais pra trás Mas um dia Eu vou pegar ele Ele me aguardo Filombo, Júlia Lerê Vários nomes Vários nomes E eu fiquei pensando Moça, Amara Cícero Jamiel Beth Vamos lembrar Doutor de uma vez Bom Gessé Elienai Todo mundo fala da Beth Beth Mas Elienai Ele não lembra 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 Teve um câncer E meses Morreu Está tendo reunião Na Secretaria Porque Nessa visão O que eu vejo Tanto eu vou ter No conflito Em Secretaria Todas as coisas Eu vou conversar No conflito Estou ficando Tendo chato E aí, tem que ver se quando você olha, assim, você está trabalhando, trabalhando assim, já que você nunca sabe se é trabalho, se é uma atrapalha, se é uma atrapalha, se é uma atrapalha, e outra coisa, eu não posso, eu trabalho na hora da comida, a gente inventa muito o trabalho, daqui a pouco chega a aprovação, e quando a aprovação chega, o trabalho é sustentável, é o público que faz sustentável, tá vendo? Há muita gente trabalhando muito na igreja, já achando que trabalhar na igreja é do lado de Deus, trabalhar na boa forma de se mover de Deus, tá? Isso é fato, mas, vamos seguir a vida, né? Estou recortando e continuando, falando que ele aumenta, ele aumenta o que a gente lembra, mas, se não fosse Ele aumenta, e fora a casa da Bete, insistiu em Bete, que pregou pra Bete, Bete que já estava há quase trinta anos com a igreja, Bete não está recortando. Então, às vezes, não acerta, Deus quer me usar só para ser protagonista, para levar de novo a chama do coração da Bete, e Ele aumenta o que a gente chama, e reacerte o coração da Bete, Jarela, com alegria, com alegria, com alegria, professando, não que aceitou Jesus. Eu queria dizer que Jarela, com toda aquela coragem que está habitadora, que o cara não tem Jesus, que não é uma estupidez não, que é uma duíce. E quem teve o privilégio, mais uma vez, dessa vez, estava viajando, foi ótimo, ao lado do deputado do hospital, veio aquela Bete, recortando Margarina, com um mais frio de Jesus. Mas, não, Margarina, é um nome quase esquecido, Margarina, Margarina, amiga, guerreira de Liga, que se deslocava com Liga, porque, às vezes, eu sou assim, de fusão. Margarina, que saia do lado, que foi uma bomba, Margarina, quietinha da tela. Vamos mais, donos? Vamos? A Mararosa, a Paula é a Mararosa. A Paula, um metro e pouco, muito pequenininha. Fundadora dessa igreja, Margarina. Isso não. Muito bem. Isso eu não concordo. Esse pastor falou da Estébola. Era assim. Jeitoso. E suave, com um patado em bola preta. Levei o cego, vai perder demais dela, né? Viva o cego do velho. Não é fácil. Não é bem, né? Como é que a gente ia fazer essa consigação? Imagina. Cícero, eu já falei pra ele, o cocó veio aqui. Cícero foi o creme mais chameleiro que eu conheci. Porque ele quebrava todos os parâmetros. Todas as regras. Ela não é uma passageira. Mas, como o cego do evangelho é toda sua família. Toda sua família. Essa é uma igreja de quebrar palavras. Há muitas palavras. Mas, sabe irmãos? O que foi que me chamou a atenção? Porque, irmão Oséias. Seu pai. E a gente teve um pouco em breve. Porque, irmão Oséias compreendo. Pouquíssimo, pouquíssimo tempo. Irmão Oséias, pai. O Cláudio. Quando o Guilherme chegou aqui. Chegou casado com o Cláudio. E eu que lembro que vocês foram lá atrás. E eu que lembro que vocês foram lá atrás. Logo depois que eu falei, Cláudio. Partiu. Ao colocar o Senhor. Essa lista é enorme. Mas, o que me chamou a atenção no domingo. Foi quando, já terminando o sermão. Uma hora passada na hora. Eu disse. Tem uma outra lista. Cujos nomes não aparecem. E talvez eu goste do Paulo. Eu fiquei cego cá. Mas, é importante. Mateus e Ana. Lele. Carol. Está faltando a Amanda e a Ana. Ou não, não. Na sua descrição. De sempre. Quando eu terminei. Ela dizia no Coréia. Eu comecei a uma palavra. Eu li a Carol para ficar. Batendo papo. E dizia para a Carol e a Ana. Enquanto ela falava. Com a ter satunidade. Eu dizia. Meu Deus. É a boa dor minha. Como diz a Andréia. Inventorada. É. É. Parece tanto que o pai. Amante. Nem o horário. É. 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 Também. Talvez. Sabe. Uma coisa que o pai tem querido ser. A andréia. É educada. Mas ele Essa outra lista causa Páforo, causa vírus E em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele é Saúl Que o seu nome não esteja nessa lista Nunca esteja nessa outra lista Estou falando do versículo 17 Ele fala que tem duas listas A primeira lista Os nomes são dados Fulano, 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 fulano Mas na segunda lista Não, não é claro Mas existe Ela está aí E ela está aí, Luiz Veja Recomendo-nos Irmãos Que tomem o quê? Cuidado Tomem cuidado com o quê? Com aqueles que causam o quê? Divisões Que colocam obstáculos ao ensino Que vocês têm recebido Podem lidar com aqueles que causam a provisão Com aqueles que colocam o obstáculo ao ensino Que vocês têm recebido Afastem-se deles Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Essa denúncia É muito séria Essas pessoas estão servindo a quê? O que é que está escrito aí lá? Estão servindo a quê? Aos seus próprios que Interesses Irmãos Seu próprio estômago Porque as emoções Do mundo antigo Passam para o coração e do meio Passam para a costuma Quando você Estou acostumado a humilhar Dessa cena Você foi Então Obrigado Desse comportamento Malensei Essas pessoas Não servindo a Cristo E é importante Vocês que estão chegando E vocês Verem clareza O que vocês estão fazendo Porque eu disse Ao seu nome Ao seu livro Que Deus Irá Usá-los E toda A banda Quando enxerga Com isso Deus Irá usá-los Para Acrescitar Agendas Temas Lutas Perspectivas Porque a igreja Muito enxergou A igreja Muito enxergou E vai passar E chegar A barriga Da sua vida E vai dizer A igreja Não faz assim Falta isso aqui Mas quando eu Vinha para cá Pensando nisso Marcos Eu pensei Você entrando Confesso Porque é tão fácil As pessoas Querem Na forma Uma taça Um campeão Graça dele É tão fácil Aplaudir E até parece Que Para se ganhar Um título Basta fazer o que? Querer Não é assim Não A gente ouve muito Não Esses discursos Que autoajunas Basta querer Tá bom? Eu quero Correr mais Da minha volta Vou morrer E não vou conseguir Eu quero Outra coisa Mas entre o querer E o concretizar Existe um abismo O que acontece E a igreja está Falando Por exemplo Qual a importância Seria uma Consegueira Para o CSA Chegar no período De campeão Da 7-100 Campeonato Brasileiro Pouca Muita Períba O que vocês acham? Muito Mas não aparece Na foto Normalmente Aparece a foto De jogadores A comissão técnica E a diretoria O roupeiro O cara Que arruma As janteiras E uma coisa Que eu acho Bonito Que aconteceu Nesse título Do CSA Eu soube Dos bastidores Que a taça No dia da festa Ficou guardada Sem que ninguém soubesse Na casa Tem um dos cidadãos Mais simbólicos Pobre Lascado De maré Maré Descer No lutante A taça Ficou na casa E a naminha Me disse Que quando o povo Dizia assim Mulher a taça O CSA A taquinha Antes Pai o pé A taça Sem a taquinha Eu sabia Que ela tava Quem sabia A taça Tava aqui Na casa Do rio Não foi Um cara Poderoso Do CSA Não Não sei qual O que é Mas símbolo Importante Apaixonado Conte a ele A honra De guardar a taça Pela primeira vez Não é lugar Que essa taça Que ele não foi No quarto Do quarto De ser honra Na casa Eu imagino Que esse coitado Tem dormido Deve ter passado A noite Agarrado Com a taça Com medo De beber Claro Beber Feliz Agarrado Com a taça Com medo É um regadinho É raro Mas tem Que o vermelho Mostraram A palaça E fizeram Com a jujita É É isso Sabe o que Quer dizer Com isso É que igreja Que cria Meritocracia É do diabo Os irmãos Sabe que a meritocracia É que as pessoas Passam a ser Respeitadas Tão estados Dependendo do Indivíduo É igual É econômico Ou periores Ou que seja É o mundo Já portando Com a ser E nós precisamos Ficar atentos Para continuar Sendo uma Comunidade Que eu fiz Na contramão Mas para Resistir A caminhar Na contramão Não é fácil E eu pergunto Para vocês Por que No meio de tanta Igreja Vocês se falam Na igreja Primeiro E sabe Qualquer as Respondas Por que Igreja Primeiro Vem se dar A briga Para a minha vida Amando Por conta A consciência Critica Da liberdade Nessa igreja Terra E eu disse A verdade Não Tem paixões E igrejas Que tem medo De liberdade Liberdade É algo Muito Trabalhoso Religiando Religião Tem pavô Liberdade Por causa Das coisas Que a religião Cota É o primeiro lugar Que a liberdade Em nome Que a liberdade Vai virar Divertunagem O problema É que Quem é que vai Controlar a liberdade Esse Juninho Juninho vai Controlar a minha E eu Controlar a sua Quem será Ele Para controlar a liberdade Nenhum De nós Estava Nenhum De nós Estava A não ser Misticamente Espírito Santo De Deus Amém O que Que nos faz Falar juntos Há tantos anos Viu Como vocês Estão Quero Contra Dizendo O que Faz Isso O que Faz Isso É Aliando Que nos chamou De ser Três Dois Era Costureira Me lembro Visitando Aliando Morando Aqui Nona Cristina O quarto Da secretária No seu Salão De trabalho Costura Me assustou Quando o Feliz Acabou A A Márquina Os Panos E Atrás Me lembro Uma Estante Esbarro Tato Perigo Foi a Primeira Vez Que eu Estou Construindo Um Tanto Diz Eu Não Conhecia Não Sabia Mas A Reação E Aí Eu Descobri O Eliane Tinha uma Formação Como Secretária Internacional E Que era Um Psicota Por Formação Mas Que Estava Construindo Para Ajudar O Marido Para Construir As Coisas Na Fé A Fé Fé E Essa Igreja Pela Consciência Crítica E As Provocações Pense O que Irmãos Eu estou Dizendo Que Ser Jureira É Menos Mágico Porque Eu tenho Vido Que Você Já Me Conhece Que Se Deus Me Chamou Para Ser Ser A Melhor Possível Mas Se Deus Não Me Chamou Para Ser Você Está Fungindo Do que Deus Tem Passou Lá Está Claro Isso Amém Eu tenho Medido É Assim A Lista Oculta Não É Medido Pessoal Ontem Eu fui Em um Restaurante E Quando Eu Cheguei Lá Tive Uma Galéia Tóxica Para Migo Eu Tenho Que Assumir Isso Dos Irmãos Tem Gente Que Faz Mal A Você Sabe Por Que Porque Eu Me Doei Para Caramba A Ponto De Gente Me Doei Muito E Levei Muita Patata Muita Gratidão Muita Palavra Maldita Do Inferno E Hoje Uma Coisa Não Doe Antes Eu Não De Não Decoverei Mal Por Mal Mas Não Abrei Os Dentes Mais Para Quem Não Quiser Porque Eu Já Vi Mais No Todo Mundo Já Passei Mais Fez Muito Mal E Aí Foi Estupro A Minha Modidade Então Eu Vi Fui Para o Outro Lá Para o Restaurante E Quando Eles Saíram Eu Levantei Minha Taça Que Estava Tomando Suco E Sepada E Eu Disse Assim Em Homenagem A Vocês Que Tomei Na Carne E Sabe Por que Eu Fiz Isso Porque 24 Anos Depois Eu Não Tenho Estou De Ninguém Os Meus De Feitos É Ser Apaixonado Demais E Vou Continuar Porque Um Apaixonado Apaixonado Daquilo Não O Apaixonado Exagerado Desfocado Intranslocado Mas Ficando Velho Apasionado Surto Com Alzheimer Nasceu A Desfocado Entranslocado Mas Ficando Velho Apasionado É Que No Fundo Muitos Que Estão Nessa Lista Oculta E Que A Gente Respeita E Não Dizer Os Domos São Maldosos Porque Eu Nunca Fui Visitar Ninguém Para Dizer Sabe Igreja O pastor Falando Com O Isso Não É De Deus Mas Sei Muitos Irmãos Até Hoje Irmãos Pô Eu Estou Aqui No Rio De Moran Uma Vizinha Ela Entrou Ela Ela Entrou Eu Eu Fiquei Até Sem Graça Ela Fala Na Marinha Então Diz Assim E O Senhor Está Vendo Pô Pegou Na Minha Júlia Assim Não Fiquei Assim Não Tem Certeza Aí Diz Peraí Ela Bastou Hoje Ela Diz Assim Bastou Eu Tenho Vivo Tanta Coisa Rumos Conta Esse Pai Tanta Coisa Que Eu Tenho Vergonha Até Tem Dizer Eu Diz Olha Liga Esse Pão Dizer Eu Tava Fazer Vá Dos Turos Mas Eu Tão Feliz De Viver De Cabeça Ter Vida Diz Eu Diz Tanto 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 Não Tanto 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 Os irmãos já imaginaram O impacto Disso sobre a minha salvação De hoje Os irmãos já imaginaram Não são amigos de vocês Mas não eram só meus amigos Mas eu não sou deles Que eu deixei de restar Minhas filhas Que eu deixei de sair Minha esposa Que eu passei lá no casa Ao lado Para depois ser tratado De maneira Que a gente tem um novo O que é que eu quero dizer Com isso, Jair? O que eu quero dizer com isso? É que nós não temos Problemas, irmão Quando as ideias De contraposição São pintas Explicitadas Mas o que fez O empregador Deixar de celebrar o pico Falando três horas É importante Que todos e todas Que fazem o corpo Da família Batista do Criê Estejam coesas Em torno de um projeto E o projeto Dessa comunidade É sim Um projeto Com a Deus Complexo de entender Porque nós não acreditamos Que vamos conseguir Controlar a privacidade De ninguém E nem queremos Mas nós acreditamos O marco que diz aqui Que é no espaço De verdade Que o Espírito Santo Vai nos montando Para a gente Para a gente Atençar Tudo aquilo Que Deus De poder 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 A expectativa De poder E dizer Eu sou Apóstolo Mesmo em contra A posição Mesmo em contra Aquele que se levanta Mesmo em isso Mesmo aqui Mesmo em tudo Essa não é a vantagem É que eu quero deixar Talvez Essa palavra Seja livre O que você faz Faça das claras A ninguém Deva nada A não ser o meu O amor A os que são casados Aqui homens Chega de mentira Se está com safadeza Fala Se está com chiqueza Fala Se está mentindo Diz Mulheres Chega de representação O meu marido O meu casamento Minha casa A mulher A mulher Porque só haverá A restauração Se houver Essa necessidade Vai lá Dos pés De Jesus Deus não tem Contra o que esse resto Está lá Feito De ninguém Por fim Cada um de nós Dará conta Da sua própria vida E consequentemente Cada um de nós Vai cuidar Da vida Cuida da sua vida Cuida da sua vida Investe energia Nisso Mas eu estou convencido De que uma comunidade Em quem? Do cunselheiro Ao palpeiro Ao roupeiro Ao técnico Ao preparadora física Ao presidente Ao jogador Todos trabalham Com um só sentimento Não tem como Arrocar A vida Da nossa mão E sabe O que vai falar É Deus Espera Da igreja Batista Do cunselheiro É ir buscar Aqueles e aquelas Que ninguém quer Tem muita gente assim Tem muita gente assim Precisamos Fortalecer A lista Daqueles e aquelas Que tem dado A sua vida De alguma forma Aqui tem gente Que foi presa Ainda Seu louco A Deus Estou falando Que foi preso Comigo Eu louco Estou falando De tal Que cuidava Da minha hospedade Eu louco Estou falando De tal Que começou A pregar Antes de tudo Eu louco Estou falando De tal Por isso Por isso Por aquilo Por aquilo Por outro Mas Cuidado Cuidado Com aqueles Que só querem Plantar Divisão Eles não Serve A Cristo Eles servem A quem? A seu Padre Estou Olha Que é o Escurso Mais bonito Eu brinquei Com os meninos Da semana Mas uma pessoa Sabava assim Vem soprando Para o Poço E chega A conta Que se São Ficar No Mas O livro De Poder Ele Vai Descer São Pessoas Que falam Suave Nessas Palavras Que A recada De A Perder Eu quero Que a igreja Chega No final Do ano Mais No final Dino Estamos Indo Para o Acampamento Lembrando Estamos Imbro Uma Peça Com Estrela Também O Acampamento Não Está Cuidado Não É Porque a igreja É Primeiro Cune Esse Acampamento Não É Nosso É Da Convenção E a cada ano A gente chega lá A situação É um pouco Pior Nós estamos Começando a sonhar Com a possibilidade Quem sabe De realizar O acampamento De um grande Oé Fora do Máçaiol Claro Para isso A gente Não tem Se estruturar Com antecedência Mas irmãos LPs A igreja Batista Da Proclamação Todos os anos Saia Carnaval Que era Mais caro Do ano Na Bahia Eles fecham Um hotel Eles fecham Um hotel E eles Começam A pagar Oito Meses Seis Meses Antes Para ir Para esse Hotel Talvez Mas lá Iria Chegar Nessa Situação Mas mesmo Nessa Situação Que a gente Está O acampamento É um hotel Mas não Hotel Privado Vem Pobrindo Tem aquele Famoso Banho Que você Para ter Contado Tejuro Você Toma Vai São Tejuro Que Fala Ficar Com Água No Sperre Aquela Todos Aquele João Aquele João Que Não Vem 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 É Uma Vem Com Vem É Uma Sacronización Cabe Cerve Vem Muito Vem Agora Vem Mov A saudade da revolução Mas É um tempo Quem já foi? É uma hora de um ano Quem já foi? É triste Então Sexta-feira Já está liberado para chegar Sábado Sábado Começa a programação oficial Para cada manhã Nesse ano teremos Tábua de fritos do café da manhã No almoço Nesse sábado Já vamos começar com salmão Fora os manches de frutas Teremos Não teremos pães esse ano Teremos brioche O negócio vai ser A lágrima do rei A ideia esse ano É botar todo mundo Para um tempo Um pouquinho mais magro Vai ser aquela farra Marcada com muita lágrima Com oração Com alegria Segunda-feira tarde Quando estaremos saindo de lá E voltando para a igreja Peço Peço que a igreja A hora Para o pastor Jorge Mery Para ele ser A boa O tempo de Deus Irmãos Eu tenho Um negócio Eu estou Esses dias Sem falar Com o pastor Sem falar Com ele Sabe Para que Eu tenho Eu tenho Desse A certeza De que O que ele Vai Trazer Foi Deus Nosso Para A boca Ele Chega Sexta-feira À 11h 10h44 Vamos almoçar Juntos A noite Ele vai De lá Para Acabamento Deixarei Ele Almoçar Que sabe Que ele Vai Estar Pregando E eu Que convido Eu sou Na Comigo Irmãos Juntos Porque Irmãos Irmãos E É Vocês Que Vão Os Fundamentos Da Uma Coisa Que Eu Faço Para Até O último Minuto Meu Cristé Na Semana Eu Não Me Darei Na Pecada Porque A Cristá Em Vão São Vidas E As Vidas Vão Mais Que O Mundo Que De Amém E Que Lista Você Que Está Na Lista Que Trabalha Na Sem Vida Com A Malecência Com A Maldade Alimentando Irmãos Que Quem Já deveu Suar Na Namorada Não Namorada Quem Já Deveu Pronto Doeu Doeu Irmão Não Dói Dói Eu Já Deveu Dói Lindo Desse Gente Obrigado Exatamente Agora Irmãos Que Responda Quem Aqui Conhece Alguém Que Saiu Da igreja do primeiro Mas A igreja do primeiro Sai da boca Sabe Mais Da igreja do primeiro Que consegue da igreja do primeiro O recalque da gota Pega na boca do Cristo Já que saiu Como É Já que saiu saiu Pega Essa paixão E entrega para nós ao namorado O outro namorado tem que a gente beber o primeiro que fala o primeiro que se estiver ali que a gente sai a que a gente pode que a gente veste que a gente tem que ver que a gente tem que ver que a gente o nosso chato tá na hora sujeito tá na hora da gente conversar a dizer assim já deu tá na hora da gente conversar a dizer só vai em paz Deus te abençoe porque nós temos muita paz gastar tempo de todo isso de quem nem está e nem sai de vez isso não é amor porque ele ama fica e luta e fortalece e segue em frente em nome de Jesus amém nós vamos cantar e nos abraçar mas eu quero deixar isso claro eu sou o pastor de vocês uma coisa mudou na minha vida mais distante eu não queria abraçar mais quem eu quero abraçar e quem faz mal eu eu não virei rir mais para quem eu sei que rir na minha frente por trás age o momento indecente que eu quero porque eu sou gente e como que eu que eu que eu que eu que eu perfeitos todos que se acham perfeitos são perigosos pessoas perfeitas demais Tendem a ter acesso Que Deus nos deixe Fracos como os nossos Em nome de Deus Amém? Vamos ficar de pé, vamos abraçar Vou fazer como Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo dizia Isso que incluiu Nessa noite 50% que incluiu 50% diz o Senhor Você fica a voltar Para jogar a palma do que digo eu E o que diz o Senhor Fiz a fé para vocês saberem O que é o que é Saia do seu lugar Vamos dar um cheiro Vamos dar uma abraça Que você não me diga Fica o mais lindo Fica o melhor da luz Aleluia A gente vai falar Que você não me diga Que você não me diga Que você não me diga Amém. 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 E a alegria incêndia Que falou A Carol A Carol A Carol A Manta A Ana Paula O Mateus e a Ian Olha o livro aqui Ensayaram a música Ensayaram 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 É que tem alguém que me perguntava João, Ricardo Irmãos, olha Gostaria de ler esses nomes Queria pedir que você prestasse atenção Nós estamos a partir desse momento A cidade extraordinária O assunto específico Recebimento de homens Da Palestina Três homens Que serão apresentados Lá na Câmara Carlos Alberto Rodrigues Apocha Regiando em Esboa Traindo o grupo Não, Cleio, Cleio Grupo Ferreira dos Santos Os três são candidatos ao batismo Congregação da Alegrinha Cecília Gabriela Guedes da Silva Raimundo Gabriela Ferreira da Silva Maria Javier da Silva Maria Fernanda dos Santos Pamela É assim mesmo Conhecei dois A's Pamela A não A só A não de prova Isso é a não de vida A teoria de Pamela Francieli Éculano Júnior Bárbara da Silva Santos Esses seis nomes São a nossa congregação No período do vento A alegria E vando nos preparando Aqui No nosso corpo As irmãs Eu faço a ver Dizem-se a paixão Dizem-se a paixão A gente que soube Ana Laura Souza Leão A gente que soube A Ana Luiz Souza E Jesus Essas três irmãs Nós nos encontramos Na segunda-feira Obviamente não fizemos Aqueles sete encontros Fizemos um encontro De seis Às dez e meia da noite Para vocês conhecem Essas três filhas E elas querem Batizar-se No domingo E eu passo só O microfone Para que se elas quiserem Dizem-se a aula Para a igreja E elas querem A vontade Uma noite Saulo Você tem a boca aqui Irmãos Essas três audiências Dizem-se E se tornar Dentro da igreja Batista Alguém Que tem Algo Que se oponha Para que isso aconteça Junto com Os seis nomes Da alegria E os três nomes Palestina Serão Nove Dez Doze nomes Para a batida Com relação A essas três Alguma Pergunta E Alguma Palavra Dizem-se Sentir Pode ser De uma Or Dizem-se Obrigada. 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 Luiz tem sido, irmãos, um profeta em paz. Impressionante, como os cabelos de Luiz, como o cantor da igreja. Em vez de ele virando um velho covarde, ele foi virando um velho cada vez mais comprometido do que mudanças. Isso é ser jovem. Você é uma inspiração da nossa igreja. Deus te abençoe. Você e essa cadeira, também está virando. Deus te abençoe. Quer cantar? Como? Ah, só tem brinca. Os irmãos que são favoráveis. Aqui a Ana Paula, Levícia e Amanda sejam acolhidas junto com os irmãos da Palestina, e da Comércia e da Comércia da Alegría, com o Batista e do Lido, levantando suas mãos. Amém. Eu passo a frente. Ana Carolina, vamos com ele. A Ana, é o irmão da Assembleia de Deus. A esposa do Marcelo, está ali, o que é a família da Alegría? Essa é a sua casa. E eu vou a Deus, porque, isso eu preciso dizer, no ano passado, naquele bom barulho, do demônio, que pais e crianças sofreram, recebendo visitas, sempre interpelados na padrinha na rua, saia dessa igreja, você vai deixar o filho exagerado, do demitido, você vai deixar o seu filho nessa igreja, com essa decisão, e Carol, foi fundamental, veja que coisa interessante, você chega antes, mas quem lhe ajuda, depois de fazer esse processo, é a Carol, para mostrar como o pastor pregou, na caminhada cristã, nessa família, que tem hora, e, um está na frente, pela que o outro está, e os dois estão. Então, essa é a família da Carol, e Carol, por ser uma irmã da Assembleia de Deus, como você está, eu pergunto para a família, tem alguma coisa que você se acompanha, que vai para a rádio, e quem é que vai levar muito pra mim? Carol, vai para a cidade, quem? Carol, tem isso que aceita para a formação. A aclamação da quem vem de outra determinação, que não seja a igreja batista. Alguém tem algo? Quem conhece a Carol, quem está, por uma importância que ela seja aceita para a aclamação, os favoráveis, levantem suas mãos. Carol, esse é o apóstolo de Anílio, a igreja batista. Obrigado. E não é o apóstolo de Anílio, a igreja batista. Não é o apóstolo de Anílio, a igreja batista. Bate. É nóis. Não pode dizer, é, paiê. Não? Não pode. Não pode dizer, não pode dizer, mas, não é o apóstolo de Anílio, a igreja batista. O apóstolo de Anílio será aceita para o cargo de Cancelerias. Nós possamos limpar a igreja. Se a igreja não desviada, então nós nos aceitaríamos por aclamação. Não é? Mas a expressão é aceita para a igreja que eles têm. A igreja batista resolveu. Congregação batista, ele é o apóstolo. O primeiro é o apóstolo. O maceiro, que é a mãe desse ano. O primeiro é o apóstolo. 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 Irmãos, eles têm que, quanto tempo vocês estão fazendo? Um ano um pouquinho. Alguém de nós conhece? João, o que é João? A João tem que ter uma palavra para comprar esse momento. Tem dois? Dá certo. Alguém tem alguma coisa que é o prazer? Os irmãos que são favoráveis, que Ana tem a sua carta pedida na primeira igreja de Matista, no apóstolo, e que Mateus tem a sua carta pedida na primeira igreja, quando estava lá na congregação de Viçosa, na causa dos seus pontos. Então, a partir desse momento, Mateus, Mateus, Miranda, Lele, Carvalho, e Carvalho, o próximo do tom, os nove nomes, três, a palestina, e seis, a alegria, são os novos trinos da igreja de Batista do Piedra. Ah, sim, elas disseram que o livro que elas vão ter passado lá, vai ser uma roupa nova, e eu, que Leandro, vou gritar para todo o mundo do dia, e eu, que Leandro, a gente está passando hoje em dia, de todo o dia, por isso, né? Pode acertar, esse eduário está encerrado, nós vamos encerrar esse livro com uma ofertória, e deixa eu aproveitar uma coisa, eu vou participar, uma moça valida para vocês, para nos ajudar, nesse momento, com uma ofertória de nós. Sigamos, irmãos, com a carinha, de semente em semente, e olhem, Sérgio, Alessandra, não sei se Deus lhe derramar o tempo dele, mas se ainda tiver tempo, terei maior prazer de atenção, o dia que eu vou poder descer as águas para essa turma, um pouco e pouco, com a Jéssica, minha gente, será que o Felipe, porque eles estão crescendo, a gente tem que ter a decisão de perder, o Bahia, essa dente, enfim, dedicando-se, e como o Jesus. Lênis, 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 Lênis. Série, Lênis, 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 Tive, Provera a vida, amor, e sangue é Cristo. É a minha vida, a ti, a ti, a ti. Provera a vida, em meu altar. Provera a vida, em meu altar. Provera a vida, em meu altar. Hoje vai te dar, o amor, e sangue é Cristo. Eu nasci, o amor, e eu nasci. Comprei-me, o que é o que é o que é o que é o que é. Faça o que está no coração. Viva a vida, em meu altar. 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 Viva a vida, na nossa alegria. E, obvio, o acabamento geral. Porque, como diz a graça, o que é conhecê-lo, é orgulho. Se você não pode ir para outro acampamento, você pode passar na escola, na maçarina, na astrologia, você pode ir no sábado, você pode ir no domingo, você pode ir no domingo, você pode ir no domingo, na segunda, não vai provocar para você puxar o colchão, já serve uma rede, uma estrela, e ainda não existe estrela, não existe estrela, não tem muita estrela. O e-mail é a cabeça da estrela, mas quando você se levanta, vai com a camisa, a situação está marcada, não é? Então, vai no frente do Marcos do Rio. Depois da batalha, o que nós temos pela frente é a Coríntia, que está se aproximando, e nossas festividades de Natal, que é o novo. Queria pedir a Gil, representado a pastoral da Aleluia, que esses campos que a gente tem, que representam a cultura africana, sejam levados para o acampamento, para a gente poder fazer a declaração, porque o acampamento está dentro das festividades do fim de novembro. Então, que nossa declaração relembra a nossa ancestralidade, a quatro contas. Se não fossem esses campos, nós não estaríamos aqui, e nós vamos estar também fazendo direção desse templo, a esse estante. E eu vou perguntar vocês da história, para cada vez ficar juntos e juntas, e então orarmos. O acampamento está ali na parte de cinco da tarde, não é isso? A parte de cinco da tarde, tá? Quem quiser ir ao acampamento, já pode ser alajado. Não tem refeição, tá? Não tem lanche. E quem leva lanche, refeição, por conta do mundo. Porque depois do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, e aí, a partir dele, eu sou seu visível. E aí, ele se recai, se restaurar o coração. Mas ele vai estar lá na hora. Genil. Omado seja Deus pela sua perna vez. E, mano, sangue Genil por ter um pastor de Guarginha, o pastor Márcio preguiou ele. E, para vocês que estão chegando, o ministério do pastor Márcio, quando ele saiu, é só ficar o sol da jovem de Deus. Todo dia se fez. Aí, se faz até sair o povoado, quando eles fizeram o povoado? ! Estou dizendo que eram 70 pessoas, nunca vou esquecer o marido da Lua de Israel, que cruiu, endorou, disseram que a igreja tinha fechou. Deus me permitiu que você esteja dentro do meu caminho, e quem fica sendo eternidade, que Deus seja o lado. Oro para quem, na sua semente, quem bebeu, em marido e julho, continuem a história da semente, mas faça uma história que está mais cruzada na ordem da Lua do Senhor. Ju, a mesma coisa que você tem, você vai ficar na segunda pista. Se você transferir essa pé para a esquerda, a gente vai acabar subindo uma saída. A igreja. 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 O que é o que é que é que a igreja está? Vamos lá! Senhor, ninguém nos conhece mais profundamente na essência do que o Senhor. Tudo somos, tu sabes qual estamos bem ou qual estamos mal. Nesse tempo todo, que o Senhor tem dado o que tiver junto com o ódio, que viveu essa história tão longa, momentos difíceis de gravar, tensos, mas também a gente tem muito privilégio, vivendo lindas, como agora a Ana Laura, o bebê, vindo a se tornar mulheres, casando, cumprindo, tornando-se profissionais, líderes, ganhando espaço no mundo, nesse estado. Senhor, o privilégio de ter várias pessoas aqui que foram um bom, viando das rasteiras que foram na vida, mas também te agradecer por ver como essas pessoas se levantaram ainda mais fortes. Aleluia! Jogamos todas as mortes na verdade, jogamos todas as despedidas, mas não vamos esquecer, no dia em que a Ana celebrava aqui o 5 de oração, a vitória que Deus lhe deu, virando de uma relação que diminuía, lhe dando autonomia e mantendo seus sonhos, ela mantém a sua casa. E hoje ela passou a liberdade de ser com o lado do Senhor do Nome, Jesus. Que privilégio, que privilégio é ver, durante todo esse tempo, tudo o que o Senhor fez, mas na certeza, como disse que ele, com um potinho de esperança, tudo o Senhor fará. Porque ela não é por nós. Senhor, ontem, eu era uma ovelha que está amada sem cachorro. Hoje eu sou teu filho. Hoje eu tenho uma família que está fora do nosso sanguíneo. E essa família é o teu povo, que são meus irmãos e minhas irmãs de Jesus e Nazaré. Nós não estamos sozinhos. Eu falo pelo que o Senhor fará. Morou com o Senhor, mas que anda nessa cidade, nesse estado, anda com esse mundo, está morando sem esperança. E eu creio que o Senhor não abriu essas portas em 21 de março de 1970, mas nós temos mais do mesmo. Eu creio que essas portas em 21 de março de 1970. Eu creio que essas portas estão abertas, quando tantas tem que pensar. Para que a gente possa ser aquela semente encostada, pequenininha, mas que depois se brota, torna-se um milho para quem não tem. Casa para quem não tem casa. Que nós possamos ser exatamente isso. Casa para quem não tem casa. Abraça o afeto para quem não tem casa. Livra-nos enquanto temos demais e esqueça de quem nós éramos. Jesus, ajuda-nos a manter-nos humildes e dispostos a ir atrás de outros e outras. Por todo o que isso existe em nome de Jesus. Que Mateus, Bianca, Amanda, Carol, Ananal, Letícia e Capim, que esses três jovenzinhos de Palestina, e que essas três jovenzinhas da Abril, possam estar sempre introduzidas nesse projeto do Reino de Deus, que venha dar muitos frutos para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Dê um beijo para o seu irmão. A gente se encontra ou no Teatro Teodoro, sexta-feira, ou... Não é nada, Amém. O Pai dela vai me ensinar. Aleluia! Votou a Luísa. Deus te abençoe e o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe a Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.